E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Leste Stand no canal, sim, Anime Leste Stand no canal É galerinha, finalmente vai acontecer a grande update aí, né gente? A grande update 1, que finalmente é domingo, então ele falou isso de fim de semana Então com certeza vai acontecer a atualização, hoje já saiu um novo trailer aí de novos personagens Claro, Saber, personagem do anime Feiter, né? Então vai vir Genas, vai vir muitos personagens aí, muitos personagens celestiais Eu estou com 5.549 esmeraldas, 5.549 esmeraldas, gemas, pode falar assim também, porque é tipo gemas E 3.496 coins, isso quer dizer o que? Que eu farmei muito no AFK, gente, porque vocês sabem, é muito fácil você ir aí no Nightmare, né? No Nightmare é muito simples, você ir aqui, TPS, você vai em Story e vai na Mac Nightmare que você vai ganhar muito Ou também na Info, você vai passando de Info, você vai ganhando bastante e muito mesmo Aí aconteceu um novo trailer e também novos códigos Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho Para mais vídeos de Anime Last Stand no canal, que vai acontecer a atualização Assim que acontecer a atualização vai vir vários vídeos novos, com novos showcases Com novos personagens incríveis, showcases, novos códigos e muita coisa Saiu dois novos códigos aí, mas como vocês viram no último vídeo, eu trouxe todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente, porque assim que acontecer a atualização vai expirar algum Agora eu estou com 6.903 esmeraldas Então aqui, se eu clicar em Story, tem várias missões aqui que eu preciso fazer Quais as missões? Vença a Atos V na aldeia do deserto Nightmare Vença isso e aquilo aí que eu vou conseguir fazer muitas missões Você vai ganhar aí muitas coisas tipo técnicas, né? Que é técnicas em português Eu estou com 37 de 1 Aqui em TPS eu posso clicar em Invocar Invocar tem aqui o Mítico, que o Sukuna eu já tenho O Lendário, o Vedita eu já tenho O Celestial aqui, esses dois aqui Míticos eu já tenho O Celestial eu não tenho Então Piedade Celestial, com certeza quando acontecer a atualização Eu não vou conseguir, com certeza eu não vou conseguir pegar Porque ele vai, eu acho que vai tipo aqui, ó Esses Míticos eu já tenho, não vou ter nem para pegar Porque Piedade Mítica eu não vou conseguir Então, vamos lá Eu preciso fazer o Sukuna evoluído, né? Mas eu não vou fazer agora porque eu estou esperando a atualização Então, eu não posso fazer agora Quer dizer, eu posso, né? Para pegar esses ossos aí Mas sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos trazer os novos códigos aí E falar sobre esse trailer que veio agora Vamos fazer os dois novos códigos Mas um monte de código para vocês conseguirem Muitas esmeraldas e focar muito nesse update Que vai vir muitos personagens aí, beleza? O primeiro código que eu vou trazer para vocês é Update 1 Trailer Reaper Então, o código é... Eita, o código é reivindicado, não existe Por que, gente? Porque tem que ser no servidor privado Então, eu vou... Ou no servidor novos Então, eu vou para o servidor privado a partir de agora Mas o código é simples aí Update 1 Trailer Hype Então, Update 1 Trailer Hype Usou o código, você vai ganhar aí Nós vamos saber o que é a partir de agora A partir do servidor privado Pronto, galerinha, já estou no servidor privado aqui rapidamente Vamos ver se é ou de Techniques ou de Esmeralda Eu estou com 6.903, vamos lá Ó, 7.403 Então, com certeza é 500 Esmeraldas 500 gemas aí Que já estou com 7.403 Claro, obviamente não é muito, né? Porque o update vai vir muitos personagens novos Mas, para de início, está bom demais Então, 6.000 e consegui bastante gemas aí também Bastantes coins, mas eu acho que os coins eu ganhei no AFK Update 1 Trailer Hype Você vai ganhar 500 Esmeraldas aí rapidamente Então, Update 1 Trailer Hype Então, usando esse código, vão ganhar mais Esmeraldas 7.403 Então, se vocês for usando esses códigos aí Que vocês não usaram Vocês vão juntar muitos aí Claro, tem que usar antes da Update 1 Se houve esse trailer Que eu vou estar trazendo para vocês A partir de agora, esse trailerzinho aí para vocês Vamos ver o que é que veio de bom, né? É o Genus, gente, ó É o Genus, um personagem muito incrível Então, já tem um trailerzinho Quer dizer, basicamente um trailerzinho Não é tipo um trailer que se liga do passado É o Genus, né, gente? Que a gente já sabia Claro, é vários spoilers Então, Update 1 Trailer Hype Já vamos usar o outro código agora para vocês Outro código incrível, né? Então, esses Genus aí E esse trailer Eu estou level 16, claro Preciso farmar mais levels Tem gente que já tem level 200 e pouco Não sei como é que o pessoal é viciado desse jeito, né? Esse código, galerinha Que eu vou passar para vocês agora É complicado Então, olha o tamanho do código aí para vocês Eu vou deixar fixado nos comentários aí Esse código aqui É o Blasandes Deixa eu ver o que é que esse código ganha O código reivindicado não existe Meu Deus Ó, Blasandes, Choques Nightmares, 100K Membros HeyRow CodeTry ChokeTwitter Work Meu Deus Esse código está funcionando perfeitamente Sim Peraí, vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos ver se funciona mesmo Eu estou no servidor privado Solistado o código com sucesso Eu estava com 31 HeyRow Então, esse código aqui, gente Eu vou deixar fixado nos comentários Claro, sem o espaço Eu vou só clicar aqui Então, esse código Ele vai te dar Tecniques Então, vamos clicar Tecniques Técnicas Cadê você? Aqui, pronto Estava com 31, né? Basicamente, vamos ver É, agora estou com 47 Eu acho que eu ganhei 10 Eu estava com 37 É, basicamente isso Estou com 47 técnicas Que é para ganhar Aí, as passivas boas Algumas passivas fenomenais Tipo, por exemplo Deixa eu ver quais as passivas que eu tenho aqui Isso aqui eu não tenho Tipo, Barba Negra Eu vou clicar um HeyRow Aqui, Acceleration Brilhando O Brilhando Vamos em índice É bom porque aqui aparece o Brilhando O Brilhando Ele dá mais 10% de dinheiro Não tem nada a ver Errou O Código 3, Subrinscribe Mais um código Mais um código aí Que vocês vão ganhar muito HeyRow Mais um código para vocês Coloca o código aí Fixes Fixes Mais um código para vocês Lembrando, gente Vai vir 3 novos personagens aí Como eu falei para vocês 3 novos personagens aí Incríveis E claro, se vir em trades Negociáveis em breves Se vir em trades Vai ajudar demais aí Infinite Mode Tem muita coisa aqui Incrível que eu queria mostrar para vocês É, lembrando Essas missões de Infinite Mode Que eu tenho aqui Está vendo? Vamos em missões É muito bom Porque vocês ganham muita coisa Está vendo? Alcance a onda 10 Na dimensão oca Normal 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 Aqui Esse aqui Normal Consigo facilmente Aí vem Dimensão oca Nightmare Normal Até 300 Então Se vocês fazerem Essas missões diárias Dimensão oca Beleza Se eu clicar aqui E descer Infinite Mode Vamos aqui Na dimensão oca Parque ao clássico Dimensão oca Que eu não fiz essa missão Normal Começar Selecionar E começar Beleza Unidades Eu estou levando Essas unidades aqui Sukuna Barba Branca Spindle Ego E aí estou levando Esses personagens aqui Yamamoto Itachi E também Aqui o personagem Aqui Das trevas Beleza Então já vamos colocar Não tem como colocar nenhum Por exemplo Já vamos tirar aqui Normal 2 Aqui eu tenho que estar conseguindo Vai 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 Normal Aqui eu tenho que estar colocando Daqui a pouquinho Porque aqui 600 650 600 E 1,45k Aí Lembrando gente Eu só trouxe esses códigos Porque são novos São códigos que vão te ajudar demais Mas são muito grande Absurdamente muito grande Os códigos Eles por exemplo Deveria pensar E repensar o que eles estão fazendo Porque Para você escrever isso aí Ah Marcos Mas Colocar nos comentários fixado É muito bom Que a gente só copia e coloca Beleza Mas é complicado Então Fiquem ligados Nessa próxima atualização Que essa atualização Venha de muita coisa Que eu vou trazer Muitas showcases Incrível E muitas coisas Muito tops Aí para vocês Beleza Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Enquanto isso Vou fazer nas missões diárias Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos de Anime Last Stand No canal Vou deixar o link do jogo Na descrição Do vídeo Gente Na descrição Do vídeo aí Para vocês Beleza Agora eu vou conseguir Bastante dinheiro Bastante dinheiro Eu consigo colocar O Spindle Ego E também Aqui os outros personagens Que eu preciso Como eu falei para vocês É normal Normal está de GG Normal que eu consigo Rapidamente Beleza Então aí eu coloco Outro É Outro Sucuna aqui Bem aqui 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 Porque aqui Já come O espaço dele Todo Já toma Bota aqui Pronto 650 A partir De agora Pronto Aí já era Agora é só colocar Eita meu Deus Ah não Dá para Está GG Aqui eu coloco Um aqui Onde vai No começo Que esse personagem Opa Vem Vem Eu cheguei Porque não quer colocar Aqui Pronto Aqui é lático Colocar mais um Aqui vamos colocar Deixa eu ver Pronto Aqui é uns personagens Que é o Itachi E aqui Eu vou colocar Agora Um Dois Dois Spindle Web Beleza Então Valeu Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau